Música Hoje é quarta-feira gente, pra você ir de casa tem plantão policial, como anunciado ontem Hoje nós vamos entrevistar o sargento Valente, comandante do corpo de bombeiros de Mococa Uma base de bombeiros, que atende Mococa e também as cidades da região Ele vai trazer algumas informações importantes, essa época que a chuva dá uma acalmada É muito perigoso, aumenta-se o número de incêndios, de fogo em mata E acredite se quiser ou não, viu? Muitos dos casos, se não a maioria, são criminosos Então você que vê aí, denuncie, viu? A gente vai falar agora com o sargento Valente E eu fui até a base do corpo de bombeiros aqui de Mococa E a gente teve um bate-papo super legal, que você confere agora Música Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527 3, 6, 6, 6, 5, 15, 80 Perpetuo socorro, alto peça Em Mococa O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento E com o precinho que cabe no seu bolso Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência Pão de queijo todos os dias, por apenas 99 centavos E aquele pão francês quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos Tudo feito com amor e carinho para você e sua família O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui No Posto Rota, no centro de Mococa Em dois endereços E hoje o plantão policial veio até o corpo de bombeiros aqui de Mococa Nós vamos conversar com o sargento Valente Que vai trazer algumas dicas para a gente E algumas preocupações nesse sentido Principalmente de fogo em mata, sargento Que nessa época do ano aumenta bastante Exatamente, Delena Agora a gente está entrando aí na fase da Operação Corta-Fogo Que é a fase vermelha Que é a fase própria de execução do combate aos incêndios A Operação Corta-Fogo começa em novembro do ano anterior No caso nosso agora começou em novembro de 2022 Com a fase de planejamento Que vai de novembro até março De abril a maio a gente faz a parte de treinamento e preparação E agora que em junho até outubro a gente vai na fase vermelha Que é a fase de execução do combate ao fogo Agora a gente está nessa fase Está iniciando as queimadas Devido às chuvas que teve agora nessas últimas semanas Deu uma acalmada nos incêndios Porém hoje inicia o inverno E com isso a umidade relativa do ar cai demais E com o frio e a umidade baixa Queima-se muito a massa vegetal Então esse ano como choveu muito A gente tem muita massa vegetal para queimar Então a gente continua pedindo o apoio da população A conscientização de todos Para que evitem colocar fogo em mato Em limpeza de terreno Que não se coloque fogo quando faz uma limpeza de um terreno Porque isso pode se propagar devido a algum vento Ou algum outro fator da natureza Então a gente pede carecidamente que a população Evite esse tipo de situação E se visualizar alguém colocando fogo Ou algum ponto que está em chamas Que ligue imediatamente para o 93 Ou faça denúncia através do 90 também Para que a gente possa na medida do possível O mais breve possível fazer esse combate E evitar ao máximo que se queime essa vegetação Que é muito importante para a gente Para a nossa saúde A parte respiratória nossa afeta muito com essas queimadas Já com vários fatores A fumaça, fuligens O frio também já dificulta a respiração E para que se proteja também os animais Que necessitam desse ambiente Para poder seguir a vida também natural deles Certo E sargento Essas queimadas são quase 100% criminosas? Sim Infelizmente a maioria das queimadas Que nós temos são criminosas É por isso que a gente pede Que a população nos auxilie Nesse caso de fazer as denúncias E é crime né Sargento Todo mundo sabe Colocar fogo em mata Em qualquer área é crime Exatamente Toda queimada é crime Mesmo a que você faça controlada Sem autorização é crime Existe a queimada que não é crime Quando ela é feita controlada Com autorização Existe uma queimada que a gente faz de preservação Em locais que tem o risco iminente De alguém colocar fogo criminoso A gente pode fazer esse controle Mas isso é um estudo que é feito É pedido uma autorização Pelo Ministério Público Gaema Secretaria do Meio Ambiente Para que se faça isso Então qualquer tipo de queimada Não autorizada e não controlada é crime É isso aí Então vale ficar atento Você de casa Que é avistar qualquer pessoa colocando fogo Denuncie um nove zero Acione a polícia Ajude o meio ambiente A gente está vendo aqui com o Sargento Valente A importância de preservar Não só pelo meio ambiente Que é muito importante Mas pela nossa saúde A respiração A nossa fica muito melhor Com o ar limpo né E Sargento A gente está em junho Essa época de queimadas Está chegando E também é época de festa junina A gente tem casos aqui na região Pelo menos em Mocó Que eu até hoje não ouvi falar Nesse ano De balões Que são aí É crime também a soltura de balões né Isso exatamente Adelena A soltura de balões também é crime A gente não tem muita ocorrência Aqui na nossa região Mas a gente deixa um alerta Porque pela abrangência da televisão também Outros municípios da região Porque pode ser que alguém de outras cidades vizinhas solte um balão Ele possa vir a cair aqui Na nossa região E causar um dano ao nosso meio ambiente aqui Outro fator importante Que tem bastante cana na nossa região Um balão pode causar uma devastação gigantesca né Então a gente pede para que não solte balão Também soltura de balões é crime E se vê algum balão Também faça uma denúncia Se vê alguém soltando balão É crime também Pode fazer denúncia Que a gente vai tentar apurar Então mais um alerta aí para você Para a comunidade em geral Que acompanha o plantão policial aqui no TVD Notícias Sargento Só mais uma dúvida Que muita gente tem A unidade aqui O posto de bombeiro de Mococa Ele não atende só a cidade de Mococa né Ele atende algumas cidades da região também Exato O corpo de bombeiros aqui de Mococa A base daqui de Mococa Ela atende Mococa Está sediada aqui Atende aqui Os distritos de Mococa E a gente também tem que atender ocorrências Que são geradas em Tambaú e Casa Branca São poucas Mas a gente tem que prestar o apoio A essas cidades vizinhas também Porque como o bombeiro é estadual A gente tem que defender Todo o território do estado Então cada base Tem um pedacinho do estado Para se proteger Então Não raras as vezes A gente tem que ir também No município de Casa Branca E Tambaú Prestar um apoio Eles tem algumas Frentes de combate né Tem brigada de incêndio Tem o pessoal que faz resgates Mas a gente também Tem que prestar o apoio Para eles Que é um serviço Também especializado E Sargento Eu lembro de alguns anos atrás O senhor até Ajudou no combate a incêndio Em São João da Boa Vista né Aquela mata Que foi atingida Foi em São João mesmo? Isso Em 2019 né 19 e 20 A gente prestou apoio né Eu e alguns militares Alguns bombeiros militares Daqui de Mococa Prestou apoio lá Na Serra da Paulista né Que ficou queimando Por cerca aí de duas semanas E também lá na Serra De Águas da Prata Então na medida do possível Um município vai ajudando o outro E não raros também Quando a gente precisa Outros municípios da região Também nos apoiam né Com viaturas Efetivo E mais equipamentos também É por isso que é sempre importante A prevenção né Sargento A gente está aqui conversando Com o Sargento Valente A princípio para trazer Uma forma de prevenção Para alertar você de casa Para a preocupação Em cuidar desse Desse fogo em mata Que pode chegar Nesse período do ano né Sargento Eu queria que você deixasse Um recado para a população De Mococa E de toda a região Que está acompanhando a gente aí Para realmente cuidar Nesse período do ano Dessas queimadas Então Delano A gente pede para todos Que estão nos assistindo Que tenham consciência Devido a um trabalho Muito grande Que o Corpo de Bombeiros Aqui de Mococa Juntamente com a Secretaria No Meio Ambiente Tem desenvolvido A quantidade de queimadas Do município e da região Tem caído bastante Então a gente continua Pedindo a colaboração Da população Que é o foco principal nosso É a proteção de vocês Que façam denúncia Que evitem fazer queimadas Novamente Que joguem bitucas de cigarro Na beira de rodovias Que também gera Bastante ocorrências E é isso É a conscientização da população O nosso trabalho É voltado para vocês Tem muita gente Que se prejudica muito Com a parte de queimadas Principalmente pessoas Que tem problema respiratório Então a gente pede Essa conscientização Da população Para que a gente Dê um basta Nessas queimadas É isso aí Esse é o recado Do Corpo de Bombeiros De Mococa Agradecer a você Sargento Valente Por todo o apoio Todas as ocorrências Que a gente atende Aqui na cidade Só para a gente fechar Sargento Eu tinha até me esquecido Ocorrências aqui na cidade Hoje O grande número De ocorrências São de acidentes De trânsito Exato Apesar do Corpo de Bombeiros Levar uma fama De apagar incêndios A maior quantidade Eu conheço Que a gente atende Acidente É automobilístico Principalmente envolvendo motos Então motociclista Tome cuidado Seja prudente Na via Na condução De sua motocicleta Para que evite Um mal maior Para vocês aí E precisando do Corpo de Bombeiros A gente está de portas abertas 24 horas por dia É isso aí Obrigado a você Que acompanhou a gente Até agora É informação importante Aqui na tela Do plantão policial Para você Que acompanha a gente No TVD Notícias Obrigado Sargento Valente Que prazer Falar com você Direto aqui do Corpo de Bombeiros De Mococa Trazer informação útil Para você E de casa Que legal Só lembrando Que amanhã A gente fala com O doutor Aí Noronha Delegado seccional De Casa Branca E na sexta-feira Ainda tem uma entrevista Com o doutor Wanderlei Martins São três dias De entrevistas especiais Para você E de casa Aqui no plantão policial Nossa equipe Acompanhando As viaturas Daquela caminhonete Perpétuo socorro Com autopeças Acessórios Com milagre Em pintura Tudo em acessórios Para picapes E caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento E bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1580 Perpétuo socorro O outro peça Em Mococa O Posto Rota Oferece produtos De qualidade Com frentistas Bem treinados Para oferecer O melhor atendimento E com o precinho Que cabe No seu bolso Venha conhecer A nossa loja Completa de conveniência Pão de queijo Todos os dias Por apenas 99 centavos E aquele pão Francês quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também Encontra bebidas Carvão Cigarros Gelo triturado Salgadinhos Sorvetes Doces E pães deliciosos Tudo feito Com amor e carinho Para você e sua família O melhor preço Na cervejinha De 300 ml Você encontra aqui No Posto Rota No centro de Mococa Em dois endereços Música 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 Tchau, tchau.